Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, tamo de volta no GTA V E hoje eu vou gravar com outra viatura que vocês tinham me pedido de força tática Que é essa SW4 do Maniscar, beleza galera? Então sem muita delonga, vamos lá que nós já temos uma chamada Parece que tem um indivíduo que tá tentando se matar Vamos deslocar lá pra dar um apoio pras outras equipes, aperta Vamos lá, viatura do Maniscar, eu tô sem o FOV, então vai ficar meio em cima Mas a viatura tá muito bonita, bonita também Vamos lá, minhas viaturas de força tática eu uso elas no Police Old Então elas ficam meio pesadas pra andar, beleza? Que é aquelas viaturas do gelo lá No começo, que tem no começo do jogo Então galera, vamos lá Viatura tudo com ELS Vamos lá, vamos lá Vamos ver se nós conseguimos postar uns vídeos com mais frequência, né galera É, meu GTA também No outro vídeo lá com vocês Lembram, ele fechou e não queria abrir Aí eu não fiz nada, hoje ele abriu de boa Mas só que ele fechou sozinho e não crashou nem nada Ele só fechou, pá Já tem base móvel ali Trânsito fechado Taticão chegando Um minutinho que nós já vamos conversar com a Steve aí Chegou o Taticão, o indivíduo tá Nossa, só ele lá no topo do prédio galera Vai dar merda porque eu não manjo do inglês Mas como que eu vou traduzir o que o cara tá falando Lá Beleza, como que nós vamos subir lá Isso é um porém Ela quer que nós subimos lá Como nós vamos subir lá Ô tiozão, pula aí, pô Vamos ver se tem como nós subirmos lá Pra tentar diálogo com o mesmo Rapaz, vou dar uma rodada aqui galera Vamos ver se eu acho um esquema pra subir Ó o Everson lá em cima Tentar subir por aqui ó Então galerinha ó O contato do Maniscar tá aí na descrição dos vídeos Beleza Ah, tem uma escada ali Tentar se achando aqui Tentar conversar com o mesmo né Eu acho que aqui nós vamos sair lá no prédio dele Uma hora da tarde O cara querendo se matar já Beleza Ixi, é o cara ali Tentar chegar perto Sem arma na mão Na hora que der pra gente Tentar contato com ele Nós paramos Eu não sei galera Eu não manjo dos inglesos Então eu não sei o que fazer pra Convencer o gordinho aí A não pular Vamos ver Beleza Vamos lá Tentar comunicação com ele É Vamos ver aqui Se eu entendo pelo menos alguma coisa Ah, vou apertar o 3 Aí eu não sei Não, só faltou esse cara já pular Na minha primeira palavra É ruim toda hora que eu aperto É ruim toda hora que eu aperto Tenta falar com ele da família Olha lá, ele tá falando que ama Eita porra Eita porra Deram um tiro Ué Foi ele que deu um tiro na cabeça dele Ih, mané Foi ele que deu um tiro na cabeça dele Gordo fila da mãe Se eu tivesse de água Eu ia jogar esse cara pra lá Infelizmente galera Não sou um bom negociador Meu negócio aqui nesse jogo É dar tiro Não Não ficar Aqui ó Negociando A mulher coloca logo eu pra negociar Eu acho que Essa vai ser a única missão desse plugin novo Que nós não vamos conseguir fazer nunca Toma, o cara ainda falando da família Lá e tal Sei lá Não sei o que eu falei também Caiu de lá de cima Polícia Tá vindo um Ah, tá vindo os dois Cadê? Falta o outro Ah, ele tá vindo lá Bora, bora, bora Bora lá Conversar com a policial Infelizmente não deu O cara lá bugadão Véi Olha lá, olha lá Bagulho feio da porra Deixa eu colocar aqui o tempo mais bonito galera Beleza galera Vamos lá falar pra policial Que o cara se matou Pô, na minha mente O cara ia pelo menos Tentar pular, né Mas não Ele já se deu um tiro na cabeça Logo É, infelizmente deu ruim O cara se matou lá Ela também tá pouco se lixando Beleza Vida que Que segue Opa Caminhão roubado Uh, Chamberlain Hill Galera, vou dar uma aumentadinha no volume Porque eu não sei se O áudio do jogo tá muito baixo Deixa assim, ó Pra vocês ouvir, né Pra vocês ouvir, né O jogo Ah, mano Ah, mano Oi, o taxista, véi Bora lá, taticão Esse carrinho Esse carrinho vai dar trabalho Ó, ó Ó Vê dele frear Aí Mandar ele parar aqui Manda ele parar aqui Acompanhamento, galera Vamos lá O cara tá meio louco Tô meio concentrado aqui Beleza, galera Então Tô falando pouco Opa Bateu Cuidado, senhor Sai da rua Que não é um bom lugar Pra você atirar, hein Véi Taticão Taticão não vai chamar apoio, não Galera Taticão não vai chamar apoio, não Se eu faltava ele querer Ah, não Puxou, não Aqui também não é bom atirar Eu quero uma pintura dessa Coral assim Do Baep, galera Vou ver se eu consigo essa pintura Na verdade Eu consigo fazer aqui É só Vai parar Filha da mãe Quatro pneus furados Caramba Caramba, essa SW4 tá bonita Hein, velho Olha Puta, madre Já era, já era, já era Pega, pega, pega Desce, desce, desce Perdeu, 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 deita Deita, 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 caramba Não deitar Torcer pra não fechar o jogo Torcer pra não fechar o jogo Pera aí Beleza, vou chamar Deixa eu estacionar a viatura Deixa eu estacionar a viatura aqui Eu não sei se eu apertar o que aqui Se eu vou Eu acho que solta o ogema Então Nem vou revistar Beleza, galera Porque senão vai soltar o ogema Ele vai ficar azulado Deixa eu vir aqui Checar esse emplacamento Press check Oitavo, uno Eco, Romeu, Fox Oitavo, negativo, segundo Caminhão Mully No nome de Frank Simpson Dava pra mim ter checado o nome dele Mas eu demorei Já era Frank Simpson Vamos ver se vai É, coloquei errado Chegou aqui uma viatura Dispatch calling unit 1 Lincoln 18 We have a stolen police In Strawberry Deixa eu vir aqui Beleza, não crashou Normalmente crashava quando eu chamava o O guincho aí Ah, galera Esse daqui dá pra me trocar Na hora que eu for chamar apoio É Apoio É, pra buscar Ah, eu tô colocando a agência anônima Eu posso escolher aqui Qual que eu quero que busque Deixar esse LSPD que vem Sem sedutor Bora, Steven O guincho já tá acionado O guincho tá ali, ó Vai logo, tiozão Tá olhando o que É, tá atirando Mano Para aí Vai de boa aí Vai de costa Tá encarando Na viatura Vai dar o pé Não, 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 não Não, não Aprender, não Ué, que bexiga que eu fiz Ué, 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 ué Que isso Ué, ué, ué Eu tô louco Essa polícia Oxê Ixi, que brisa, velho E agora, galera E agora Oh, meu Deus Beleza, galera Resolvido Agora eu só peguei Um celular na mão Eu deixei no vídeo Porque é pra vocês Vê essa loucura Que acontece Nesses mod de polícia Opa Rouba carro forte Vai, vai, vai Embarca Ah, deu QTA Beleza Ixi, mano Vai atirar, vai atirar Vai atirar ou vai entrar? Vamos ver Olha aí Oh, meu Deus Eu chamo A mulher cumprimentou E o cara respondeu Loucura, velho Você falou isso mesmo, velho Vai, os dois Vai, os dois Parou Parou Deu o taser Peraí Eu vou pegar esse infeliz Vocês viram o que ele falou? F*** o polícia Tá me tirando Vagabundo Tá me tirando Tá me tirando Vagabundo Tá me tirando Vai, deita aí Quero que se lasse Se você não tem nada Agora você se lascou Mesmo de vez Beleza Deixa eu dar uma revistada nele Não Fake Deixa eu checar aqui O nome dele Jonas Reina Vai, deita aí No chão Não Solta Vai pro chão aí Vai joelho no chão aí Puxa uma Uma viatura aqui Esse daí vai pra DP Esperar esse cara Ser levado E aí eu vou lá no outro Lá na minha viatura O outro não correu não Ele ficou abordado lá Aí, chegou a viatura aqui Bora lá, Steven Tomou dois tiros no pé Pra ficar ligeiro Vacilão O outro Eu acho Que ele ficou Não sei Caramba Parece dois farons O negócio ali O outro tá aqui Ah velho Não vou correr atrás não Toda hora Tá um correndo Pô O LSPD Não era pra fazer isso Não sair Pnotiando Louco Beleza Bora lá Ó O cara tá correndo lá Tá marcado pra mim Tão vendo ele na rua Ah tá É o da base Ó galera Esse daí É o horn Infelizmente É O horn tá bugado Aí ó Quando eu aperto Também ó Que não adicionou Nenhum som No horn Não adicionou Acho Não tem mesmo Nenhum Mas essa é a primeira sirene Assim né Que sai Então Creio eu Que mais pra frente Vai sair alguma É cambada de ladrão Por enquanto Tá tudo tranquila Proveamento de boa A viatura do jogo Usa muito O horn né Por isso Que fica Toda hora Esse barulho Ó galera Um raço Vamos ver aqui Tá indo pra lá Vira e olha Fila damos Tchau Dispatch Dispatch We got eyes on the target Moving to engage Dispatch Dispatch We got the suspect In sight Dispatch We got a visual On the perp In pursuit Cadeu os parceiro Cadeu os parceiro Chamar o águia Deixei os parceiro Um ano Pra entrar Na viatura Opa Tá passando Pela groove Tá passando pela groove Tá pega Os carros dos caras é preparado Cadeu os parceiro Suspect Está na porta Cadeu os parceiro Dispatch Cadeu os parceiro Você tem uma mão! Você está pronto para um assalto? Você está envolvido! Vá, vacilão! Perdeu! Vai, vacilão! Perdeu! Você não tem muitas opções! Vai, deita logo, caramba! Vá! 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 Você está envolvido! Na mão aqui, galera! Atenção! Isso é o Dispatch! Nós estamos no Código 4! Não há mais unidades de registro! Um suspeito escapou E um suspeito em custódia Vou ter que soltar aqui Ah não, precisou não Sim, qualquer coisa Vamos ver se checa aqui Frank Miller Licença válida Não tem passagem pela polícia Vai, fica de joelho aí Pedi uma viatura Para vir buscar esse merda Eu tenho um policial Para vir buscar um assistente de transporte de prisão Em... Rancho Olha, peguei a arma de alguém Pistola pesada Tá, pega! Beleza, já está aí Eu vou voltar lá na viatura, galera E já eu retorno, beleza? Voltei, galera Voltei Já até a minha ocorrência Já, ó Código 3 no apartamento Brevidade Olha aí, Silvio Embarca, embarca 2km Vai, 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 vai Bora, 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 bora Bora, bora, bora Que é Hilux, pô Sai, 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 sai Bora, bora, bora Se não tivesse... Bugado o modo de primeira pessoa Bugado não, é Se tivesse com o fove Eu ia um pouco em primeira pessoa Não eu esqueci de instalar, né? Isso, freio na frente mesmo Passo por aqui Bora lá atender essa última Que é rio da noite, né? Aí, ó Isso daí fez certo Daqui ele ia fazer Mas eu mudei de faixa Ah, acho que nós já atendemos Deixa eu entrar na contramão aqui Eu acho que é nesse Ape mesmo pegar 40 aqui é muito perto da câmera trocar pelo taser opa sai 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 entrou perdeu 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 joga 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 essa arma joga a arma caramba o cara tá com o canhão na mão levei um tiro ainda levei um tiro de raspão velho tem que chamar o IML parou ai parou parou ai senhor vira de costa ai olha o dono da casa só revistar o senhor ah tá com droga galera tá preso Marius Moury Marius Moury Marius Moury mas já vai ter passagem pela polícia já guerreiro você sendo dono da casa com um ladrão dentro da sua casa e chama a polícia porque estão dentro da sua casa e você tá com droga certinho certinho que você fez ajudou nós nem imagina como preciso sair de novo deixa eu ali ver o tem que chamar o IML aqui meu medo é de crashar sempre crash quando eu chamo o IML spawnou já beleza vamos levar esse cara lá agora eu tenho que vir mais pra cima aqui ó pros cara me seguirem e não tirar o outro lado da da porta deixa eu vir meio aqui assim isso um entra na frente e o outro entra atrás o lerdão ficou pra ir quer ver? ai foi na frente tem um ADP bem aqui ó um morto um morto ai e um sendo conduzido por estar com droga o opa fiquei olhando o mapa pra ver onde eu ia virar e já ia passando aqui ó remix vamos ver da onde que nós deixa o indivíduo ali ó a o IML não conseguiu pegar o cara no corpo lá também spawnou no lugar errado ai galera bom galera esse vídeo vai finalizando por aqui com a força tática espero que vocês tenham curtido é vem pouca ocorrência mas é porque eu to evitando forçar entendeu ai eu fico mais fazendo o o normal que é patrulhando aborda pessoas suspeitas essas coisas é então é isso ai espero que tenham curtido se curtiu não esquece tá deixando o like tá se inscrevendo no canal e é nóis galera valeu falou e fui